Esse aqui é um cintel de traçagem que eu fiz, e esse furo aqui é de 10mm, então eu já fiz num diâmetro que cabe uma caneta daquelas de marcação permanente, mas aqui pode ser posto um riscador de vidya, pode colocar qualquer objeto cortante para fazer corte, nessa parte aqui eu já tinha essa borboleta com rosca de 1 quarto, o que eu fiz aqui foi soldar uma porca que só que é um metalon de 20x20 e não tem muita espessura, é 1mm no máximo, eu soldei uma porca para poder apertar o que vai aqui e essa parte aqui eu deixei 50mm dentro de cada lado, mais ou menos, e a distância de furação é dessa tampinha plástica aqui para esse centro dá uns 20mm, esse parafuso eu já tinha ele aí, eu só tive que fazer um pescocinho, porque ele ia ficar muito rente, aí eu fiz uma buchinha para ficar mais alto e ao mesmo tempo travar o guia, né, então virando aqui para mostrar mais detalhado, é um parafuso de 1 quarto, certo, né, aí eu fiz rosca ali com o macho e eu peguei um ferro chato, né, cortei os pedacinhos, aí eu tinha um macho aí de 1,5 quadrado, 1,5 não, 20.5 quadrado, o que me facilitou aí fechar o U, né, é um sistema simples, ó, a própria rosca de baixo já trava tudo aqui, aqui soltou aqui, ele corre ao longo de todo o rasgo, né, esse rasgo aqui está com aproximadamente uns 7mm, uns 7,5, é bom não deixar muito apertado não, que sofre para fazer o ajuste depois, né, e dá para, dá para traçar círculos aí, eu estive medindo ali 650mm, 1300mm de diâmetro, né, 1,30m. Então fica aí a ideia, para quem quiser fazer, é um negócio simples de fazer e barato e funcional, né.